Oi, oi, gente linda! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso! E já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa muito like, me segue lá nas redes sociais, tá bom? E bora pra mais um vídeo! Gente, decidi iniciar esse vlog agora, são 10 horas da noite, porque eu estou assim, ó, ansiosa, sentimento de ansiedade, inclusive. E o que nós estamos fazendo agora? A gente já comeu misto quente, mostrei lá nos stories. E me deu fome 10 horas da noite, porque a gente comeu, era assente, e meu organismo é certinho! Ai, cara, daí é ovo cozido com saladinha, pepino, tomatinho, aí tem também salada, enfim. E eu tô esperando cozinhar agora, pra comer, e decidi iniciar esse vlog do nada agora. Mas é pra mim iniciar amanhã, mostrando pra vocês o nosso dia, como que vai ser, tudo. Enfim, e eu já até fiz meu skincare, inclusive, usei os produtinhos da Nina, tô testando ainda. Como eu comi muita besteira, meu rosto tá todo cagado, mas é isso aí, entendeu? Logo voltamos ao normal, já tô aqui, ó, com uma garrafona de água. E eu tenho um equilíbrio, assim, né, comi misto quente, aí agora ovo cozido com salada e muita água, é isso aí, entendeu? O ovo está cozinhando aqui, daqui a pouco fica pronto, já, já. Aqui eu separei essas bananinhas pra amanhã esquentar com canela, gente, quentinho com canela, é muito boa. Elas são aquelas minizinhas. Eu gosto de comprar também a caturra pra fazer flambadinha, assim, sabe, na frigideira, onde eu mostro pra vocês, que eu amo demais, assim, também. E daí, vou, lembrei que eu comprei esse chá, e eu vou fazer esse chá verde aqui, ó, vou experimentar ele agora. Eu comprei pouquinho, assim, mesmo, pra mim experimentar. Vamos ver o que que vai dar, né, eu vou tomar, eu amo tomar chá mesmo, no verão, eu gosto de tomar camomila, tudo. Então, eu vou experimentar ele. O chá verde, pelo que eu li, ele tem vários benefícios, né, mas como eu tenho o soap, diz que auxilia bastante, questão da pele também, né, então eu vou tomar, vamos ver o que que vai dar. Não sei o sabor, porque eu nunca andei de ter tomado, assim, sempre tomei os tradicionais, sabe? E eu comentei com vocês, o chaleiro, peraí, gente, que é uma barbeira. Enfim, e o chá verde tem vários benefícios, o gado também vai experimentar o chá. Tô fazendo aqui pra ele, deixa eu mostrar pra vocês. Mas, ó, coloquei aqui, é do mate, leão. Vamos ver se é bom, né, gente? E já vamos jantar os ovos também, que já tá quase pronto. Sim, vamos colocar o melzinho. Só que tem que... Não precisa pegar a colher. Ah, pra mexer. Não, ele derrete, ó. Gente do céu, não conseguimos tomar todo esse chá. Chá muito ruim, mas eu vou tentar de outra maneira, assim, o mel, sei lá, vou tentar. Porque ele, eu li, né, ali no amigo Google, que ele é antioxidante, anti-inflamatório e tal, e é muito bom. Né, porém, há dificuldade de tomar. Já jantamos, escovamos os dentes. Juiz, Juiz, que eu achou tão latindo, ele quer ficar latindo também. E passei uma água termal no rosto, assim, pra dar um antes de dormir. E agora, boa noite até daqui a pouquinho, gente. E o banheiro, hoje é assim, ó. O que que a gente quer, pensa em fazer. Gente, colocando toda essa capa aqui, ó, com papel pardo. E agora o Gato vai fazer a misturinha. E é assim o verde, ó. Olha ali. Ai, vai ficar lindo. Um verde bem folhagem mesmo. A gente vai misturar com um pouco de água, tudo, né. Pra poder passar aqui nessa... Opa! Aqui nessa parede, ó. Ai, meu Deus, enroscou meu short aqui atrás. Ai, meu Deus. Meu Deus, tá ficando lindo. Era bem o tom de verde que a gente queria. Sério. Meu Deus. Não sei se vocês estão conseguindo ter noção, né. Mas, depois, quando tiver mais finalizado, eu mostro pra vocês. Ai, tá ficando lindo. Tcharam, gente. Ó, tá uma baguncinha aqui, porque ainda tem que limpar. Mas ficou assim. Toda a parede, ó. A gente pintou. Ficou bem bonito, que destaca bem as folhagens também, as decoração. Deu um colorido muito bonito no lavabo, gente. Olha que lindo. Ficou muito lindo. Amei. Ai, depois aqui a gente vai ver o que vai colocar, né. De decoração toda nessa parte. E daí vocês vão acompanhando. Gente, agora eu organizei aqui a bancadinha. Eu coloquei essa flor aqui, essa folhagem, na verdade. Que ela é falsa, tá. Tem um potinho aqui assim, ó. E como se fosse a torneira saindo dela, sabe. Pra dar essa sensação. Falta a gente colocar aqui a toalha, né. E daí ficou assim. Do cheirinho aqui, ó. Ele é bem pequenininho, né. Porque é lavabo mesmo. Mas, ó. Aqui embaixo eu coloquei essas decorações que já tava, né. Que eu mostrei pra vocês. Só mudei de lugar. E aqui eu tô pensando em colocar também mais alguma coisa. Não sei ainda, né. Mas, ficou assim, ó. Super lindo. Bom dia, bom dia, gente. Acordei. E o Gabi ainda tá dormindo. Mas eu vou começar a fazer o nosso café. Já dei bom dia lá no Instagram também. Né, pra manter aquela frequência mesmo. Vou começar a fazer o cafezinho. Pra gente tomar o café. E já são umas nove e pouco. Já umas nove e pouco. E, meu Deus. Eu quero ver se hoje eu faço lasanha. Tá aí do banho, gente. Ai, que delícia. Porque tá muito calor aqui. Então, isso tá me... Sabe? Minha agonia. Enfim. E deixa eu falar pra vocês que eu tô intercalando o shampoo, né. Eu tô usando o da Nina Secrets. Com seda, né. Seda by Nina Secrets. O de vitamina C. Ele é maravilhoso. O cheiro é muito bom. Mas, como hoje é domingo, eu gosto sempre de dar uma variada também, assim. Uma intercalada no shampoo e tal, né. E eu uso, normalmente, assim, eu uso o kitzinho. E, como eu fiz o Botox, né. O procedimento de Botox. Eu já tinha comprado. E eu mostrei pra vocês, se eu não me engano, né. Esse kitzinho que eu comprei. Que é da marca Triscler. Eu acho que é assim que fala, se pronuncia. Que é fio de porcelana. Liso perfeito. Sem sal. Hidratante. Antifreeze. E ele é que diz, é um shampoo profissional, tá. É uma manutenção pós-progressiva, secador e prancha, né. Eu não tenho progressiva. Mas, como eu fiz o Botox, ele auxiliou bastante, tá. Então, daí vem ele, no kitzinho, né. Que eu comprei. Veio mais essa ampulazinha aqui, ó. Que é de Power Dose. Então, é uma manutenção também, né. Eu uso bem pouquinho, ó. Ainda tem bastantinha dela. E o terceiro passo é o condicionador, que finaliza. E tem um cheiro, gente. Um cheirinho de tutti-frutti, que vocês não têm noção. O cheiro é muito bom de tutti-frutti. E eu gostei bastante, tá. Dessa marca aqui. Bastante mesmo. Então, eu sempre intercalo. Por ele ser mais, assim, né. Uma manutenção mesmo. E ser mais... Up, assim, né. Glow. Mais pesado. Aí, eu intercalo. E essa ampulazinha aqui, ó. Parece... Quando eu peguei, eu pensei. Meu Deus, não vai durar nada. Mas não. Ainda tem bastante. Então, eu não uso todos os dias. Eu deixo mesmo pra fazer esse. Dar um upzinho no cabelo. Daí, de rotina de skincare. O que que eu gosto de fazer? Como eu já lavei o rosto, tudo, né. Eu já vou direto pro serum da Nina, né. Eu vi que tem o hidratante, gente. Eu não vou comprar agora o hidratante. Porque essas coisas é muito caro. Então, eu preciso usar esse. E eu já tenho o meu outro hidratante, né. Que é... Que eu vou passar depois desse. Cara, tem um cheiro muito bom. Muito bom mesmo. Amor. Daí, de hidratante. Vocês sabem que eu uso de manhã e à noite, né. O creme de aveia. Que ele dá um glow na pele. Muito mara. Não troco por nada. Sério. Eu amo ele. Eu não passo muito por ser de manhã, à noite. Ou encho, a cara fica bem branca. Mas, pelo menos, a corda é bem hidratada, né. É isso que a gente quer. Daí eu desço um pouco pro pescoço também. Às vezes, já passo no colo, né. Porque, às vezes, a gente esquece do colo. Digo por mim também. Que a gente esquece do colo. Mas, ele hidrata muito bem. E eu amo. Sério. Pronto. Aí, antes, eu já tinha passado essa água termal. Aqui, gente. Tá, rendendo essa água termal. Eu gostei, hein. Dessa marca aqui, ó. Que tem umas, claro, né. Que não é uma marca profissional. Tipo, de derma cosmético, né. Mas, eu gostei dela, hein. Muito boa. Ó, gente. Essa é a massa que eu vou usar. Tá? Da Romania. É uma massa muito boa. Ela é zero gordura trans. E vai direto no forno. Maravilhosa, gente. Eu gosto bastante dessa marca aqui. Eu já peguei em ó. Aqui. Já peguei em outras coisas também. E eu gosto dessa marca. E imagina a massa da lasanha. Vai ficar top. Aí, já deixei separado o queijo. E eu quero mostrar pra vocês o que eu faço. Que eu aprendi com a minha mãe. De colocar o papel folha embaixo do queijo. Assim, ó. No recipiente, sabe. Que dura muito mais. E eu coloco em cima também. Então, ele fica assim, ó. Pra durabilidade dentro da geladeira. Também não fica aquela aguazinha. Principalmente presunto. Coisa assim, sabe. E deu super certo, tá. Muito bom. Adorei. E agora, pra assistir o que fazer. Vou esquentar as batatas. E eu mostro pra vocês se vai dar certo. Tem mais uma aqui que eu vou pegar o papel toalha. Vou pegar o papel toalha aqui. Pra embalar. E espero que dê certo. Decidi fazer batata frita. Essa marca aqui, ó, gente. Eu gosto bastante, tá. Ela é muito boa. Já vou colocar aqui dentro. Vou colocar aqui dentro. Eu tenho o restinho mesmo. Até vou deixar aqui. Agindo. Preciso comprar mais. Pacotão grande, sabe. Que ainda, gente. Não compra aquele pacotão grande. Então. Eu cortei assim, ó. Não fiquei todo ánimo. Porque eu vou usar o meu triturador. Triturador, assim, ó. Que eu não quero, sabe. Ficar com muito cheiro na mão. Aí eu vou usar o meu triturador aqui. Não tô conseguindo abrir com uma máquina. Ele é maravilhoso, tá. Ele é elétrico. Aí coloca na tomada. Daí eu só vou jogar aqui. E daí já vai triturar tudo. Fica muito bom. Olha só, gente. Aí fica assim. Bem moidinho. Bem prático. Aí só aperta aqui, ó. Olha só. Meu Deus, o barulhão, né. Ó, vamos ver. As batatas. Eu acho que deu certo, tá? Olha aqui. Tá molinha. Meu Deus, deu certo. Tá pelando. Aí eu só deixei a maior agora. Aí eu só vou dar uma descascada. Esperar estriar. Dar a descascada. Ó, a maior já bitou. E colocar na carne depois. Ai, eu tava ansiosa. Deu super certo. Meu Deus, coisa boa. Gente, a gente já tá descascando aqui, ó. Deu super certo as batatas. Só que tá um pouquinho quente. Mas deu muito certo. Eu adorei. Gente, eu tô cortando aqui. A gente vai começar, então, a fazer a montagem da lasanha. Já mostrei pra vocês com essa marca aqui, né. Então eu já vou tirar aqui. Com todo cuidado. Ó, primeiro eu vou colocar o molho bem pouquinho aqui embaixo. Só pra dar... Pra massa não grudar. Esse é o jeito que eu sei fazer. Eu vou colocar aqui. Tem gente que faz com molho branco também. Eu gosto. Só que daí eu não quis fazer. Porque senão ia dar muito trabalho. Daí eu vou deixar assim. E aí fica melhor, sabe? Tudo molho vermelho, tudo. Mas eu acho que com molho branco também deve ficar bom pra fazer. Aí agora a gente vai colocar os pedacinhos da lasanha. Tem que tirar o plásticozinho. Vamos colocar. Vamos colocar. Próximo. Depois que pega o jeito, vai. Agora eu vou colocar o queijo. Como é muito grande a travessa, quase que não deu todo o recheio, gente. Mas não tem problema. É só pra ir progar mesmo. Não precisa exagerar, né, também. E provavelmente vai sobrar. E vai sobrar massa. Eu quero fazer outro dia daí. Mais pra frente, né? Outra. Agora eu tô colocando esse queijinho aqui. Ó. Nossa senhora, que delícia. Aí eu vou colocar esse restinho por cima. Finalizar com a massa. E colocar o queijinho ralado. Da vigor que eu comprei. Vou fazer mais assim, só pra dar um tchã. Queijo. Aí eu vou colocar mais uma camada de massa. E daí por cima, o nosso queijinho ralado. Calma aí. Vai ficar top. Nossa senhora. Vai ficar muito bom. O que que eu fiz aqui? Aqui, como tem essa parte, eu cortei. Com a tesoura. Que daí, ó. A gente aproveita a massa, entendeu? Ó, bem certinho. Nossa, que delícia. Aí agora a gente vai colocar esse queijinho ralado aqui, ó. Aqui em cima. Ó, forminho. Aí eu já vou colocar, deixei ligado. O nosso eu coloco no 200 graus, porque ele vai mais rapidinho. E pronto. Agora é só esperar. Gente, agora esperar pra ela já ficar pronta, né? Cruzar os dedos que vai dar tudo certo. Meu Deus. Primeira vez, assim, sabe? Fazendo sem a ajuda da minha mãe, nada. E eu e o Gabi, né? Porque ele também. Meu Deus, como que monta? Mas vai dar tudo certo. Não vi vídeo nenhum antes. A gente já tinha feito uma lá em Rio do Sul, né? Mas eu não montei nada. Eu só fiz o basicão, né? Mas enfim. Eu acho que é super fácil, né? Meu Deus. Não tem muito segredo. E o meu cabelo tá úmido ainda. Porque eu tive que prender ele, né? Pra cozinhar e tudo. Fazer as coisas. Aí só depois eu vou dar uma finalizada nele, ó. Então, eu mostro pra vocês o resultado. Ficou muito top. Tá muito cheiroso, gente. Eu amo cabelo cheiroso. Amo sentir o cheiro, assim, sabe? Taurina, né? Muito do cheiro do top. Gente, ficou pronta a lasanha, hein? Aqui a massa foi um pouco pro lado de lá. Mas não tem problema. O arrozinho pronto. E aqui também, ó. Já tá tudo prontinho pra gente almoçar. Jujui. Né? Meu amor, você já comeu. Então, bora experimentar a lasanha. Uh, que delícia. Ó. Ficou bem tostadinha. Gosto assim. Segurar aqui. Vai ter que pegar... Não, aí, ó. Vai dar certo. Hum. Vou pegar aqui o prato pra ti. Deixa eu botar o arroz pra cá. Uh. Nossa, que delícia. Olha ali. Oxi. Olha. Partiu comer, gente. Gente, aprovada a lasanha. Muito boa. Ficou. Em cima ela deu uma tostadinha, né? Que eu deixei mais tempo que... O que era pra ser. Mas... Deu super certo, ó. Hum. Muito bom. Gente, estamos aqui de preguiça, mas a Gabi tá aloprando e brincando com o Jujui. Meu Deus do céu. Vem. Eu consegui pegar ele pulando. Ai, caramba. Jujui. Meu Deus. Ele quase me machucou. Ah, ele pegou o ursinho. Pega, Jujui. Pega. Meu Deus. Que fofinho. E olha que delícia. Vamos de café da tarde já. O Gabi fez cafezinho, né, amor? E olha só que lindo que a minha mãe deu pra gente. Eu não tinha esses... Não é... Como é que é que fala? Essas tacinhas de sobremesa. E aqui eu tenho a torta de bolacha que eu fiz. Já tem um tempinho. Inclusive tem receita aqui no canal. Que eu fiz a primeira vez com vocês. Essa aqui eu fiz com outra bolacha. Bem diferente, ó. E agora a gente vai comer. Que eu estou com vontade também. Um cafezinho pra dar uma acordada, né? Gente, com café quentinho. É tão bom comer coisa gelada. Eu gosto bastante. Dá aquele... Derrete na boca assim. Meu Deus. Delícia. Ó. Generoso o pedaço da minha. Já vamos... Fazer o café da tarde. Gente, vou finalizar esse vlogão por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nesse vlog. E logo, logo vamos ir dando updates do lavabo. Enfim, da decoração pra vocês, tá? E ficou muito boa a lasanha. Amei demais, tá? Ó, meu cabelo já secou. Tá bem brilhoso. Muito lindo. Amei. Eu sempre uso aquele shampoo e condicionador, né? Já faz um tempo ali que eu tô testando ele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa muito, muito like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação. Porque vai ter muito vídeo esse ano pra vocês. Tá? E me siga lá nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!